Olá, tá começando mais um Mitadas do Bolsonaro. Pode fazer a sua pergunta. O que se deve fazer a ir ao mercado e comprar um salame? No seu caso, eu compraria o salame fatiado. Porque se deixar inteiro, eu não sei onde você vai enfiar esse salame. Acabem que sobrou muito ovo de páscoa na sua casa. O que você vai fazer com os ovos? Sente em cima. Olha, eu provavelmente vou fazer o sabe o quê? Omelete de chocolate. Estou se parando do meu marido. Como que eu faço para a gente estar dividindo os bens da casa? Olha, é só dividir a casa em dois lados, ok? No seu caso, o marido fica do lado de dentro e você pro lado de fora. Próxima pergunta. O senhor mesmo? Ô, o senhor tá bêbado? Mais um bêbado! Levaram minha mulher um botão de gás e deixaram dormir no chão. Eu posso matar ela ou não? A mulher não se mata nem com a flor. Levou minhas criancinhas, tudo. Levou botão de gás e tô na rua. O que é que eu faço com ela? Olha, eu tenho que tomar a mesma cachaça que o senhor tomou para entender a sua pergunta, tá ok? Fala, otário! Próximo aí! É o sabonete! Tenta aí, sabonete! A cutia é fêmea. E o macho, como é que chama? Como é que é? A cutia é fêmea. E o macho? A cutia é fêmea. E o macho? Cuteu! É cutia é fêmea. Por que que é que eu levei 12 meses para nascer? Não sei não, pode falar. É para poder pintar e a pinta ficar garantida. Boa tarde, Bolsonaro. Boa tarde, como é que é o seu nome? Gustavo. Gustavo faz o que da vida? Faço estágio. Estagiário de quê? De ITI. Quem que é ITI? Quem que é ITI, filho? ITI. Quem que é ITI? ITI. O que que é? É o I... O que que significa ITI? ITI. Você não sabe? Tempo estimado. Tempo estimado, ah, bicho... Estimado, se esquece com I. O que que é ITI? Explica para ele. Técnico da informação. Tem o quê? Fala. 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 Eu não aguento mais o meu marido querer transar comigo muito e eu não quero mais. Eu tô errada. Errado tá ele transar com você, tá? Aê, p***. Ooooooo. Faz voz de homem. Tudo na paz. Pera aí. Fala de novo. Você tá bem? Cortaram a voz. Fala aí. Ei, 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 ei. Fala aí mesmo. Eu quero que... Responde pra mim agora. Pera aí, vê, 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 essa voz de enviada aí. Com essa voz fina aí. Não sei se você tem futuro aí. Pode fazer a sua pergunta. Como é que é o seu nome? Ronaldo. Como é que é o seu nome? Ronaldo. Brilhando muito no pônei. Vamos fazer a sua pergunta. Responde pra mim. Quem foi que fez o homem? O arquiteto ou o engenheiro? Eu acho que foi... O arquiteto. Porque o engenheiro jamais deixaria um câmbio pra fora e furado. E aí, irmão, é o maior problema do casal gay. Você, viado. Bolsonaro. 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 Eu descobri que o marido da minha melhor amiga tá traindo ela. O que você acha que eu devo fazer? Você tem o WhatsApp dela aí? Tenho. Então vamos falar com ela. Qual o nome dela aqui? Minha Adriana. Qual o nome do marido dela? Paulo. Oi, Adriana. Tudo bem? Aqui é o Bolsonaro. Eu tô com a sua amiga, Jacira. E ela disse pra mim que você é corna. O Paulo tá te traindo, porra. Bota esse vagabundo pra fora de casa. Deixa de ser corna e dá na cara desse vagabundo. Pronto, é um método muito simples de você ajudar a sua amiga. Tá ok? Desce aí, desce aí, desce aí. Fala aí, maluco. É o seguinte, o papo é reto. Vamos pra cima. Aí, Deus, calma aí. Vamos pra baixo. Você quer uma cachaçinha? Manda aí, cara. É só você dar a qualquer mixaria que eles aceitam qualquer coisa. Eles verem por um de cachaça. É por isso que bota aquele bêbado lá que colocaram aí. Vamos mentirar aí, depois volta aí. Falou, obrigado. Eu comprei esse liquidificador e ele está quebrado. E o vendedor não quer trocar pra mim. Cadê o vendedor? Chama ele aqui. É esse aí? Você não quis trocar. Já era, cara. Já era, não. Esse aí é direito do consumidor. Você vai trocar o liquidificador? Você sabe com quem você está falando? Você vai trocar o liquidificador? Você vai trocar o liquidificador? Vai trocar o liquidificador? Não, não troca essa cachaça. Vamos! Eu vou botar. Um beijo pra bolinha. Bolinha é uma delícia. Bolinha! Saudade. Você gosta de uma caipirinha? Gosto. Caipirinha é negativo. Bode falar. Não é tudo, moleque. Palmeiras não tem nada aqui, não, hein? Palmeiras não tem mundial, não. Vai em Corinthians. Volta. Aqui, pra lá. Chega, chega. Acabou, Gil. Acabou agora, já. É o pior, tá? É o pior. porque você é? Gerson, o que é? Grasemo ou Miondo? Não, nióbio e grafeno. É! E aí, Batito, falou alguma coisa! Você é viado ou eu não? Bolsonaro, você já fez troca-troca na sua infância? O único troca-troca que eu fiz, meu amigo, foi quando eu troquei sua mãe pela Satie e sua f... Você acredita em bruxa? Depois que eu vi ela, acreditei, viu? Vou fazer outra pergunta. Você gosta de vassoura? Eu gosto. Então eu acredito! Você provavelmente é da Síria. Refugiado. Tem uma cara de refugiado, c******. Faz sua pergunta. Você já fez sexo a três? Nunca fiz, não. Quem chega cedo em casa que dá tempo. Fala de novo. Bolsonado. Parece desenho infantil, né? Olá, eu sou a formiguinha. Fala assim. Qual é a sua pergunta? Bolsonados. É bolsonabo. Bolsonabo. Tu acha que mulher tem que trabalhar fora ou em casa? Na cama. A mulher tem que trabalhar em casa. Mulher é igual lençol. Da cama pro tanque e do tanque pra c... Quem que é você? Eu sou a Chiquinha. Na... Por que que você tá de Chiquinha? Eu trabalho de divulgação. No que? Numa ótica. Hum, aí fica todo mundo de chaves. Fica. Fala pro seu patrão que é uma bosta isso aí, tá ok? Pode fazer sua pergunta, minha filha. Bolsonado, o que você vem fazer depois daqui? O que que eu vou fazer depois daqui? Não sei o que... O que que você sugere? Vamos tomar um chopp? Olha, pra encarar você é só se for cachaça! Viva! 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 Vai dar milho isso! Nióbio ou grafeno? Nióbio ou grafeno? Você sabe o que que é nióbio ou grafeno? Vem cá. Papai. Vai. Um, dois, três e... Porra, neném pesado pra c... Você estudou até que sério? Terceiro. Terceiro o quê? Do primário? Não. Não, nem fui... Como é que pode, meu filho, você estudar até a terceira série do primeiro grau? Quer descobrir o Brasil? Quer descobrir o Brasil? Quem descobriu a América? América. Quem descobriu a América? Americano. Você não sabe nem quem descobriu a América. O Obama. O Obama. Senhor, quem descobriu a América? O Obama. O Obama. O Obama. O Obama. Quem descobriu a América? O Obama. Quem descobriu a América? O Obama. O Obama. O Obama. Quem descobriu a América? Estamos com o Lumbo. Aê, porra! Tô falando, quem disse que cara forte não pensa, porra! Tico Bento faz parte de qual turma? Do Cebolinha. Turma do Cebolinha. Turma do... Do... Bolsonaro, você curte uma bala? Eu curto. Curto. Curto bala de revólver e fazer um estrago na sua cara, bomba nele! Aê, porra! Tico Bento! Tico Bento! Tico Bento! Tico Bento! Tico Bento! Btonavo, você é cada um homem? Tiga a rola da boca! Você é cada um homem? O homem! Você tem problema pra falar esse, ok? Esse aí é casado e casgado. Fala de novo. Você é casado com um homem? Um homem! Não é cagado não, você é casado! Você é casado com um homem! Você é casado com um homem? Se eu sou homem capado... Ou anta? Que que é? Você pega mulher? Pego 20. Que? 20 mulheres eu pego. 20 mulher. E se você pega 20 mulher eu vou te dar... 20 homem pra 20 comer! Caipirinha nele! Correu! Ele pega 200 quilos! Casgo a calça dele! Muito bem! Vamos nessa! Até a próxima semana com mais um... Mitada do Bolsonaro! Vamos!